Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá aqui no... Estardeu, valei! Nós estamos com uma nova série, né, Aninha? Isso aí! E vocês vão começar junto com a gente. E junto com os nossos jogos, nós vamos dar dica pra você se tornar o melhor jogador desse jogo incrível. Mãe, você vai fazer a voz do Robin, tá ok? Então tá, a gente chegou na fazenda. Oi, você deve ser a Aninha. Sim, sou eu, Robin. Sou o Robin, a carpinteira local. É uma menina. O prefeito Leu, Levis, sei lá, Lewis, me enviou aqui para buscá-la e mostrar a você o caminho da sua nova casa. Ele está lá agora arrumando as coisas para a sua chegada. Obrigada! A fazenda é logo ali. É só você me seguir. Ai, que linda! A Aninha já escolheu a roupa. Isso, já mudé. Já mudou a cor do cabelo, tudo. Estamos chegando na sua fazenda. Está meio bagunçado, né? Esta é a fazenda, a fazenda A. A gente colocou Aninha e Pepe, eles tiraram o nome, não cabia de certo, né? Eu não aguentei! O que foi? Deixa eu voar! Eu estou assustada, Robin! Sim, ela está meio abandonada, mas tem um solo bom por baixo desta bagunça. Com um pouco de paciência, você vai conseguir limpá-la num piscar de olhos. Tá bom, eu confio em você! Ai, ai, Robin... Chegamos! E aqui estamos! Essa é a sua nova casa! Muito obrigada! Eu vou ter alguns reparos. Quem é você? Ah, eu estava esperando você! É o prefeito! Acho que você mandou! Não, ele está te cumprimentando. Bem-vindo! Eu sou Lewis, ou Levis, sei lá, prefeito da Vila dos Pelicanos. Sabe, todo mundo estava perguntando de você. Não é todo dia que chega um novo morador. É algo muito importante. Obrigada, mas você poderia me dar uma casa melhor? Então, você está se mudando para a antiga cabana do seu avô! Sério? É uma boa casa. Um pouco rústica, né? É, bem rústicasinha. Mas você vai conseguir evoluir ela através do jogo. Rústica é um jeito de descrevê-la. Caindo aos pedaços pode ser um jeito melhor de descrevê-la. É, eu concordo! Que mal educado! Ei! Não a escute, Aninha. Ela só está tentando deixar você insatisfeita para que você compre uma melhoria para a casa. Mas ainda não é hora. Eu quero comprar uma melhoria. Enfim, você deve estar cansada da longa viagem. Descanse um pouco. Amanhã você deveria explorar um pouco mais. Os moradores adorariam isso. Ok, tchau! Então, ó, ele está indo embora. Se mandou. O prefeito... Ah, tá conversando comigo lá em Marte. Quase esqueci. Para vender, basta colocar nessa caixa aqui. Passarei de noite para pegar nesse baú, ó. Tá. Bem, boa sorte! Obrigada! Ih, foi todo mundo embora. Foi. Você já ficou sozinha. Aham. Primeiro dia, então, Daininha. E nós temos algumas dicas para quem está começando o jogo agora. Ó, você nasceu agora no jogo. Tá vendo que aqui no lado direito tem a sua energia? Ah, tipo, se acabar, eu morro. Isso. E olha só. O que tem aqui? Semente de xerívia. Você recebeu 15 sementes de xerívia. Aqui está um presentinho para ajudar você. Aí, para você... É a sua primeira plantação, entendeu? Gente, estão vendo que tem uma televisão aqui? Tem programas para você assistir. Quero ver a NPP! Não, olha só. A previsão do tempo é legal. Tem o vidente, que se você está num dia de sorte, você vai ganhar coisas. E tem vivendo da terra. Vivendo da terra é um programa de culinária. E você tem que assistir ele nas quartas e nos domingos. De verdade. Tá. Porque daí tem receita para você conseguir evoluir no jogo. Se você não assistir na quarta, você assiste no domingo, que é reprise. Entendeu? Galera, esse jogo é tipo vida real. Tipo, tem vida, você desmaia de cansaço. É isso. Então, bora. Agora a gente vai... Deixa eu mexer! Mamãe está mexendo aqui o controle. Vamos sair do... Vamos direto. Vamos. Aninha. Oi. Você já começa com algumas ferramentas básicas. Aí, olha só. Tem essas ervas da Aninha que você pode tirar, né? Tá. Só que essas que são graminhas, que tem essas florzinhas, ó, que você consegue atravessar, essas você não tira, porque quando você tiver animais, elas vão servir de comida. Ah, tá. Eu posso começar pegando madeira? O que é isso? Esse é para cortar madeira, né? Você vai chegar perto? Não, você tem que bater. Vai, força. Vai, é só eu tocar. Não, mas às vezes você pegou a errada. O que você pegou? Eu peguei esse aqui. Tenta outro. Tenta a folha. Não, é esse. É esse o machado? É esse. Aí, é que a árvore demora, né? É igual o Minecraft. Não, isso. Não mata grama. Não, não vou matar. Ó, vamos fazer assim, ó. Primeiro vamos fazer essa limpezinha aqui na frente, para o pessoal que está acompanhando a nossa primeira partida ver. Limpa aqui um lugarzinho todo, tira a pedra. Isso. Tira essas arvorezinhas. Tira tudo que tem no chão. Boa. E tudo que tem, você tem que guardar pelo menos um durante o jogo inteiro, tá? Mônica, você pode falar uma coisa? Hã? Olha, eu ainda não sei muito bem jogar, mas eu já amei. Esse jogo, ele é muito viciante. É muito. Como você tem dias... Pró, você já fez essa limpeza. Depois a gente termina de limpar, tá? O que foi? Por quê? Olha só, tá vendo que aqui em cima tá marcando oito e meia? Sim. Então, você tem que dormir antes das duas horas, senão você desmaia. Ah, sério? Aham. Aqui! Isso, e a sua energia vai baixando, ó. Agora, vamos fazer a escavação aqui. Com o que faz a escavação? Para a gente poder plantar. Não sei. É isso, pode ser. Faz um quadradinho assim de três por três. Mais, mais um quadradinho de cada. Três por três. Isso, isso, isso aí. Agora, pega a sementinha que você ganhou do prefeito. E vamos plantar, ó, galera. Vamos plantando nossa primeira sementinha. E tem dia de colher, tá certo? Ah, tem que ir plantando. Tem que ir plantando e colhendo. E olha só, mais uma dica. O que é? Você tem que colher tudo até o dia 28 do mês. Por quê? Porque se der dia primeiro que vira um mês, ele morre. Morre toda a sua plantação. Aham. Ó. O que será que tem aqui nesse baú? Eu não sei, eu vou ver. Vamos ver. Coloque os itens aqui para enviá-los para a venda. Ah, quando você for colher, será que dá para vender a grama? Não sei. Dá. Então, eu vou me vender algumas madeiras. É, vem. O que é isso? Eu não sei. Isso é pedra? Ah, vamos vender pedra. Tá, assim tá bom. Beleza. Já calmo. Ah, tá, porque daí você vai limpando aqui. Mas agora você tem que terminar de limpar aqui todo o seu terreno. Então, vamos limpar. Tá? E aí, depois vamos ver como é que faz para recuperar energia também. Você não pode ficar sem energia. São 10 horas. São 10 horas. 10 horas e 10. E aí, como é que faz para salvar o jogo? Dormindo. Tem que dormir. Porque se você sair do jogo sem dormir, não vai salvar nada daquele seu dia, tá? Ai, gente. Eu sou tão fofa. Ai, tem um lago já. Ai. Aham, mas não adianta ter animais agora no começo. A gente tem que evoluir mais. Porque os animais não vão dar nada para a gente. Essas aí tu não tira, tá? Tá. Para depois, quando você tiver galinha, essas coisas, elas terem o que comer. Ai, tem borboleta! Sim, mamis. Ó, rosa, roxa, violeta. Você plantou 9. Você ganhou 15 sementes do prefeito, né? Aham. Ó, pronto, eu já limpei bastante aqui, ó. Olha só. Às vezes eu vou deixar... Por enquanto, né? É. Porque tem bastante espaço. Depois, o que era para fazer ali? Ah, eu quero tirar aqui. Seu machado não é forte o suficiente para quebrar este tronco. Toco. Toco. Tronco. Vamos ver. A primeira coisa que eu li foi toco. Você está no nível iniciante. Muito bem. Ai, que fofa. A gente gostou de tudo isso. Depois você troca, é. Mas por que eu ia tirar minha roupa? Ó, já são 11h30. Ai, meu Deus. A gente tem que ficar de olho no relógio. Mas eu vou até ficar aqui dentro. Mas você ainda não pode dormir. Por quê? Porque você ainda tem energia. Você tem que gastar quase tudo. Ah, sério? Quase, tá? Quase. Então vamos só mais um pouquinho. Porque se você gastar tudo... Aí você desmaia. Isso. E aí, para você ser salva, você precisa gastar dinheirinho. E a gente não quer. A gente quer usar o dinheirinho para fazer as nossas construções. Ah, tem que comprar a coisa? Sim. Você vai ter que, né? Para ir evoluindo. Ó, já está quase vermelho. Ainda não. Mas está quase. Está quase. Vamos fazer mais um pouquinho de limpeza aqui, ó. Ah, espera aí. Eu vou limpar para cá agora. Isso. Perto do lago, né? Depois que der, a gente coloca umas carpas, uns peixinhos aí para pescar e ganhar dinheirinho. É claro. Gente, a mamãe aqui, a sabe tudo. Isso. A mamãe está viciada. Gente, para quem é papai e mamãe ali, que está perto de vocês, pergunto se eles não jogavam lá no Orkut, a Fazenda Feliz. Como é que é duas horas? Agora é meio-dia e cinquenta. É duas normal. Porque, ó, agora está uma hora da tarde. Só falta uma hora da tarde. Falta quanto? Não, é duas horas da madrugada. Não é quatorze horas, é duas horas mesmo. Você tem que dormir. Só falta de dois. Isso, só dois. Aham, isso. Tá. Tá. Então, gente, você tem que ficar bem atenta, né? O horário tem um monte de coisa. Isso que é legal desse jogo, né? Porque você tem que ficar atento a tudo. Sim, que nem a vida real. É. Se você trabalha muito também, daí você se passa mal, né? É, isso mesmo. Ó, está acabando sua energia. Só mais um pouquinho, daí você já vai para casa. Pronto, acho que eu já... Você já vai? Tá. Vamos fazer a nossa primeira soneca para ver como é que é, galera. Vamos. Vocês acompanhem aí com a gente, gente. Esse jogo é muito viciante. Vai, ela vai... Aninha, boa noite. Dormir por hoje? Sim. Sim. Ó, você viu? Ó, salvando. Está aparecendo salvando. Ó, que lindo! Vamos ver o que você vai ganhar por hoje. Uh, lalá! Você ganhou... Ó, você não ganhou nada por cultivo, colheta, pesca e mineração. Você ganhou só por tirar os matinhos, tá? Não tem problema. Porque... Ah, nós estamos na primavera. Dia 2. Gente, a gente tem que ver porque tem até coisa para plantar certinho. Ai, ai. Que dia bom. Ó, está vendo que aqui está às 6 horas da manhã? Ó, tem carta no correio para você. Opa, vamos lá ver a carta. Vamos ver o que chegou. Oi, Aninha, acabei de voltar de uma pesca. Você deveria passar na praia um dia desses. Tenho algo para você lá, Willy. A praia é um outro mapa, tá? Mas primeiro a gente vai fazer o nosso aqui. Mas, mamis, ele não disse para no dia 2 eu explorar? Não, mas eu acho que é melhor você... Ficar limpando? Ficar limpando, porque você tem que plantar aqui para poder colher daqui a pouco. Sim, eu acho que eu podia também. Vê se você rega suas plantinhas lá em cima. Tá, peraí que eu vou lá arregar. Aquela que a gente plantou ontem. Ah, tem que regar todos os dias? Não sei, vamos ver, né? Olha só, já está nascendo. Já está crescendo. Crescendo. Quantos dias será que essa leva para crescer, né? Não sei. A gente vai ter que pesquisar. É. E porque tem cada coisa que você tem que plantar na primavera, no outono, no inverno. Pronto. E a gente está na primavera, né? Sim. Isso. Olha só. Ai, eu fiquei na planta. Deixa eu tirar. Ai, gente, eu vou te sentir. Ai, não é para tirar grama, isso. Não, não pode tirar grama de perto. Não, eu sei, gente. Vou sem querer. Deixa eu quebrar essas árvores que estão no meu caminho. Ai, gente, a minha carinha, quando eu pego, ficou... Ah, você é muito foda. Tipo, toda essa árvore. Mamis, olha só. Olha só como eu fico quando eu bato. Olha só na árvore. Olha só. Olha só a minha carinha. Espera aí. Ah, ah, ah. Está fazendo força. Tipo, ai, socorro. Esse machado está muito pesado. Ah, é tão fofo. Olha quanto cabem. Mamis. Mamis, olha isso. Quanto cabem. Ó, Aninha. Oi. Você tem agora plantar alho, batata, tulipa e couve. Para quê? Na primavera. Ah, tá, tá, tá. Para você ganhar mais dinheirinho. Ó, eu ganhei isso aqui. O que é isso? Ah, mas os morangos. Os morangos levam oito dias para crescer. Nossa. O que é isso? Seiva. Tá. Seiva. Seiva? O que é? Seiva, eu acho que vem da água, da plantinha. Mas, tá, e como é que a gente compra o morango? Não sei. Eu acho que tem que sair. Vamos procurar aqui no... Não, aqui tem venda aqui no jogo. Então, a gente tem que sair da casa. Aonde você tem que explorar, pode ser? A gente tem que sair da casa, eu falei antes para a gente sair. Já são nove horas da manhã. Nossa, passa muito rápido. Passa. É por um minuto aqui, né? Podia ter um mapa, né? Tô cansada. Tô cansada. Gente, tem que andar mais. Não vai, você não pode ir para lá. Foi, foi, foi. Aqui é a cidade já. Tá, gente, nós precisamos comprar o morango, tá? Você não pode andar sempre para frente, né? Aqui, aqui é um dos lugares que você pode escolher. Tá? Tá, vamos ver. O armazém do Pierre, fechado às quartas-feiras. Tudo bem? Tá. Aqui, ó, a gente tá no dia 2. Daí no dia 7, a gente tem... Ah, mas a gente tá no mapa quarta e quinta-feira do jogo e não do da vida real. Então, aqui no jogo é terça-feira hoje. Entendeu? Aham. Amanhã a gente vai ter que assistir um programa de culinária, beleza? Tá. Aí é onde que é a loja. Ai, que gato! Aninha, por favor. Eu vi um gato. Tá, vamos diminuir aqui um pouquinho para ver se a gente encontrar... Nossa, um pouquinho? Pouquinho, pouquinho. A gente precisa encontrar a loja. A loja para a gente comprar morangos. Não é aqui? Vai, vê se é aí, clica. Acho que é, mano. Ou é lá. Se não é aqui, é lá, ó. Tá. Está trancado, Alberto. Meio dia. Daqui a pouco. Agora são 10 horas da manhã. Gente, que máximo essas coisas sejam... Tá, peraí, peraí, peraí. Eu acho que é aqui, ó. Ali na tenda do Pierre? É. Acho que é só. Vamos ver. Não. Não, aqui é a casa dele. Que noque, cara gigante. Tem um mercado aqui. Então, eu falei... Aumenta aí. Calma! Não é aumentar, é diminuir. Ah, tá. Ô, Pierre, o que que eu posso comprar? Ah, é. Aqui mesmo. Aqui, ó. Não. Não. Vê se tem um morango primeiro. Morango. Leva um oito dias pra crescer. Oito dias? Oito dias. Eu não sei não, mas tá meu dinheiro. Aquele 65, você tem... Muda de laranjeira pra esse... Peraí, você nem tá vendo, menina. Não. Muda de macieira. Papel, vinagre, óleo, arroz, farinha. Acho que a gente não compra esses ingredientes. Não, ainda não. Vamos, então, pra dar tulipa. Tulipa, é? Peraí. Dá. Plante na primavera, demora até seis dias pra produzir uma flor colorida. Vamos ver a de couve-flor. Doze dias. E a de batata demora seis dias. Então, a de tulipa é a mais barata pra você comprar. Vamos comprar? Isso. Comprei. Inventário muito cheio. Ah, meu Deus. Tira alguma coisa do inventário. Não, você tem que... Eu tenho que ir lá em casa jogar fora. Será? Você não pode clicar só e jogar... Ai, gente! Ai, que ra... Eu tô com a mão. Ai, eu não sabia, esqueci. Gente, precisamos voltar pra casa pra esvaziar nosso inventário. E vamos comprar o morango já, já. Volta lá rapidinho. Vamos lá. Que máximo! Ai, gente, eu tô apaixonada. E vão jogando junto com a gente, acompanhando... Você tá saindo de casa, eu acho? Não, acho que não. Ah, tá. Vão acompanhando porque vocês vão poder ter todas as dicas de melhor plantação e dia de colheta, tá? Colheta? É? Eu não sabia que é colheta. É o quê, então? Colheita. Colheita? Foi isso que eu falei? Nossa, a mamãe falou colheta. Tá, vá, vá, vá. Colheta tudo mesmo. Tudo não. Eu não sei pra que que é a seiva. Eu não sei se você não precisa na hora de plantar. Tá, agora vamos voltar lá a comprar os morangos. Ó, já tá quase 12 horas e pouco pra gente poder ir lá na loja do voelho. Tem horário, gente, só que eu achei que era do horário da vida real. Não, é do horário do jogo. Olha lá, sério, então morango a gente não conseguiu, né? É aqui, né, a loja indomínio. A gente só pode comprar um morango no décimo terceiro dia da primavera. Foi sua primeira noite na velha cabana? O que você tá fazendo aqui na coisa dele? Não sei. Falando, ah, o prefeito te encontrou. Ah, vai lá, então nós vamos comprar. Bem-vindo, bem-vindo, muito obrigada. É, vamos comprar a flor? Isso, a flor. Comprei, comprei uma ou duas. Tem Rui Barbo, Rui Barbi, é o maior lucro da primavera. Maior lucro. Vamos ver, grama, grama, açúcar, farinha, arroz, óleo, vinagre de novo. Cereja, laranjeira, persegueiro, não, macieira não tem. Macieira? É. Tinha antes. Então, não, tá ali, mas não é. A gente precisa, tá. Ah, achei que tinha comprado errado. Então, nós vamos lá de bubo de tulipa. Mas eu comprei. Tá, mas vai, planta mais. Comprar. Não, não, tudo não. Oito, isso. Oito, acho que você comprou. Não, comprei quatro. Vamos lá agora plantar, porque a gente tem que cuidar também. Ô, gente, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não sei que a vida da fazenda era assim, então, ficha. Sabia que esse jogo, agora teve uma brasileira que conseguiu entrar no ranking, não nessa parte que a gente tá, que tem outra forma de jogar, né? Mas ela zerou o jogo em duas horas. Mentira! Aham, mas é na outra parte, não nessa que a gente tá. Então, cadê você? Chegamos. Chegamos. Agora você tem que cavar aí de novo, dar um espaço, né? Não faz muito do lado. Porque... Ah, então... Pra ser organizado. Isso, planta aqui, ó. Do lado de cá. Aqui, isso aí. Mas vai ficar bagunçado, eu acho. Não, não, ali você faz outra. Como, 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 como. Eu acho que eu podia fazer aqui em cima. Tá, pode ser então. Só pra ser mais organizado e mais perto. Isso, então faz. Porque, tipo, aqui daí vai ser o lugar da fazenda. Eu acho que era esse aqui que eu fiz. Não, é, tá. É só dois. Ô, era só dois. Você cavou demais. Ó, é quatro. Você fez seis, mas tudo bem. Agora vai lá. Tá, não tem problema. Planta. Você nem tinha pra tudo isso, ó. Acabou. Não tem problema. Então, galera, nós vamos continuar aqui cuidando da nossa fazenda. Se vocês gostaram e querem mais dicas, já deixa o like. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. É isso aí. Um beijo da Mami. E um beijo da Aninha. Tchau, tchau. 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 Tchau.